Oi, oi, oi! Vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer base de calça, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal e é hoje que a gente vai aprender a fazer, tá bom? Então, pra gente fazer a base, a gente precisa de quatro medidas, que é cintura, circunferência, quadril, circunferência, altura de quadril, altura de gancho. Se você não sabe medir a altura de quadril nem a altura de gancho, eu vou deixar pra você aí uma referência pra você saber como que você tira essa medida, ó. A altura do quadril, você põe a fita métrica na sua cintura e leva até a parte mais alta do seu bumbum, tá? Onde a fita métrica parar de encostar na sua pele ali é a altura do quadril, tá bom? A altura do gancho, você vai sentar numa cadeira, num ângulo de 90 graus, bem retinha a coluna e vai também medir da sua cintura até o assento da cadeira. Então, essa é a altura do seu gancho, ok? Então, achando essas medidas, você vai anotar. Eu não vou ficar falando muito de medidas aqui, porque cada um tem a sua, então você vai trabalhar com a sua medida. Eu vou anotar a minha aqui, as minhas medidas, e você vai fazer as suas, tá? Pra nossa cintura, a gente vai trabalhar com a quarta parte, então a gente vai pegar a medida que a gente tem de cintura, vai dividir por quatro e vai achar o valor, tá? Então, a gente vai pegar esse valor que vai ser a quarta parte da nossa cintura que a gente vai trabalhar. O quadril, a mesma coisa, a gente vai dividir ele por quatro, pra achar a quarta parte de quadril. No meu caso aqui, deu esses valores, você vai achar o seu. Porém, a gente faz um truquinho na hora de criar a base frente pras costas. O que que é? O quadril da base frente, ele é dois centímetros menor que a metade do quadril. Ou seja, se meu quadril aqui, no caso, tem vinte e seis e meio, ele vai pra vinte e quatro e meio na frente. Só que aí, depois, eu devolvo ele pra costas. Então, em vez de costas ficar com vinte e seis e meio, ela vai virar vinte e oito e meio. Porque aí, ela vai ganhar aquilo que eu tirei da metade, né? Da quarta parte, eu vou e devolvo lá pras costas. Por que que isso acontece? Eu já até falei em outros vídeos aqui que o nosso corpo, ele é assim, né? Aqui tá o meio do nosso corpo. E o nosso bumbum, ele ganha mais medidas pra trás, né? Então, o nosso eixo de corpo aqui, a parte da frente é menor que a parte das costas, por causa do nosso bumbum. Então, por isso que a gente faz essa jogadinha, pra roupa ficar bem alinhada na nossa lateral. Tá legal? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é um retângulo pra gente poder trabalhar a nossa base. Então, eu vou criar aqui uma linha. Eu deixo um espaço aqui pra mim poder criar o govião, tá? Eu vou criar uma linha aqui, que vai ser a minha linha de meio frente. E aqui em cima, eu vou fazer uma linha também, que vai ser a minha linha de cintura. Como referência, né? Então, eu tenho aqui meio frente. Cintura. Agora, eu vou lançar aqui a minha altura de quadril. No meu caso, aqui é 25. Então, eu vou vir cá e vou lançar esse valor aqui. Essa aqui, no caso, é a linha de quadril. Aqui na linha de quadril, eu vou lançar a minha quarta parte de quadril, só que, porém, o frente. Então, 24,5. Então, lancei 24,5 aqui, lanço lá em cima também e fecho o retângulo, ó. Viu? Aqui, eu também vou lançar a minha altura de quadril. Então, eu vou lá na minha linha de cintura e, a partir dela, eu desço e lanço a minha altura de quadril, que no meu caso aqui é 30. E o seu, você vai colocar o tanto que você tem aí. Tá vendo que eu tô esquadrando por essa linha aqui, ó? Tô colocando um esquadro aqui pra mim fazer uma linha reta. Se eu tiver dificuldade, é só eu chegar aqui, ó, e achar o valor que eu tenho aqui, colocar ele pra cá. E aí, eu ligo os dois pontos. Pra linha do gancho, eu vou deixar ela passar, tá vendo? Ela tá ultrapassando essa linha do meio frente pra cá. Prolonguei ela pra cá, mas pra cá não precisa, não. Só esse pedacinho aqui tá bom. Agora, eu vou trabalhar a primeira parte de cima. Então, vamos lá. Aqui, no meio frente, né, na linha da cintura, eu vou descer um e meio. Desço um e meio e também vou sair um e meio aqui. Então, eu achei esse eixinho aqui, né, que é um e meio pra baixo da linha de cintura e um e meio saindo, ou melhor, entrando do meio frente. Esse eixo, eu vou ligar ele até a minha linha do quadril, tá vendo? A linha do quadril. Então, eu vou ligar esse eixo até aqui. Posso ligar com a linha reta por enquanto. Depois, a gente pode até usar uma linha curva depois. Agora, eu vou jogar aqui o valor da minha quarta parte da minha cintura. Que, no caso, é 21. Só que essa medida, eu vou colocar lá na linha de cintura, ó. Bom, eu marquei por aqui, porque como eu entrei um e meio aqui, o meu meio frente agora é esse, tá? Não é mais esse aqui, não. Agora é aqui. Então, a partir daqui que eu marco a minha quarta parte de cintura, ok? E agora, esse ponto até esse ponto aqui, eu ligo o curvo. Eu pego uma régua curva. Se eu tiver outras réguas que melhor se encaixam, que eu achar que se encaixa melhor, também posso usar. Pronto. Feito isso aqui, eu já tenho a minha cintura quase que pronta, né? Agora, eu vou ligar a minha linha do quadril lá à minha linha da cintura, ó. Eu posso, se eu quiser, fazer um pontilhadinho, igual a gente já aprendeu, né? Já fez várias vezes aqui. Um pontilhadinho só pra gente se orientar. E aí, a gente vem com a régua, ó. E liga. Olha só como fica bem suave, né? Agora, a gente vai trabalhar aqui o gavião. Opa! O gavião frente, eu vou sair quatro centímetros aqui, a partir da linha do meio frente, na linha do gancho. Quatro centímetros. Viu? E agora, esse valor aqui, eu vou ligar ele em curva, até esse ponto, ó. Então, é esse ponto até esse ponto aqui. Eu ligo ele, ó. Em curva. Né? Uma leve curvinha aqui assim. Aí, eu posso usar depois também uma régua. Se a régua encaixar, se você não tiver uma régua que encaixe, aqui pra fazer essa curvinha, não tem problema, não. Então, eu fiz aqui esse, né? A linhazinha do gavião. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir da minha linha de... Vou só cortar aqui pra... Vou subir um pouco mais aqui o molde. Estão vendo aí direitinho, né? Aí, a partir aqui da linha aqui do... Da linha do... Do gancho, eu vou descer o valor de 11 centímetros. Então, se eu tiver dúvida, então... É só eu marcar 11 mais 5, dá 16. Então, eu marco o valor de 16 centímetros aqui. Só pra mim poder jogar essa medida pra cá também. Então, eu sei que é 11 centímetros a partir daqui, mas como eu sei que daqui até aqui tem 5, então, eu fiz 16. E agora, eu vou ligar essa linha aqui. Vou prolongar essa minha linha aqui, que é a linha de meio frente, ó. E também vou prolongar essa linha aqui de lateral. Pronto. Aqui na barra, pro meio frente, eu vou sair 2 centímetros, ó. Tá vendo? 2 aqui. E aqui na lateral, eu vou entrar meio centímetro. Ó. Entrei meio, saí 2. Agora, eu vou ligar esse meio aqui lá, bem suave, ó. E vou ligar esse 2 aqui lá também, no final aqui do gavião. Ó. E aí, a nossa base frente, ela está pronta. O eixo da minha base frente é o meio do quadril. Então, eu vou pegar aqui e achar a metade do meu quadril aqui, ó. Achei a metade aqui. E eu venho e coloco o fio aqui. E eu venho e coloco o fio aqui. Que é o eixo da minha base. E aí, olha só. Eu posso, inclusive, recortar ela. Vamos recortar pra gente ver como que ficou. Olha só como que ficou a base frente. Agora, a gente vai fazer a base costas. Pras costas é a mesma coisa. Eu vou fazer um retângulo, né? Só que agora aqui, ó, eu vou sair, dar um espaço um pouquinho maior, porque o gavião costas é maior do que o frente. Então, eu tô dando um recuo. Tá vendo que eu tô recuando aqui do final do meu papel bem mais do que eu fiz na frente, né? Então, eu vou fazer uma linha aqui. Minha linha de orientação. E aqui eu vou fazer a linha de cintura. Vou fazer o retângulo da mesma forma, colocando aqui minha altura de quadril, que é trinho vinte e cinco. Agora, eu já vou lançar o meu quadril, a metade mais os dois que eu tinha tirado da frente, né? Então, é vinte e oito e meio aqui nas costas. Então, vinte e oito e meio, ó. Lanço aqui. Vinte e... Oito e meio aqui. Prontinho. Agora, eu também vou lançar aqui a altura de gancho, que eu já sei que é cinco. Em referência ao quadril, que é trinta, né? Vinte e cinco, tá trinta. Vou prolongar ela aqui também. Agora, aqui eu vou prolongar ela até mais, né? Porque costas é maior, como eu já falei. E agora, eu vou trabalhar o gavião aqui, o gancho, né? Primeiro, pra depois trabalhar a frente. No gancho aqui, eu vou sair nove e meio centímetros aqui, ó. Nove e meio. E eu vou ligar esses nove e meio até aqui. Só que tem um detalhezinho aqui nas costas. Eu vou, inclusive, mostrar aqui pra vocês. Vocês tá vendo, vocês percebem aqui que o gavião, ele deita aqui um pouquinho? Isso é muito importante, porque às vezes, a gente vai ligar esse gancho aqui. Eu vou fazer de lápis aqui, pra depois a gente desmanchar. Aí, a pessoa, às vezes, vem aqui e faz isso aqui, ó. Né? Faz desse jeito aqui. E aí, depois, a roupa fica dando defeito. O defeito que tá dando é por causa disso aqui, ó. O gavião aqui, ele tem que vir, ó, bem fundinho. E aqui, ele deita, ó. Nessa parte aqui, ó, ele deita, ele acomoda aqui, ó. Entendeu? Então, é muito importante isso. Isso faz com que a roupa vista bem. Então, você vem aqui, ó, faz o pontilhadinho. E depois, você vem com uma régua. Deixa eu achar a minha régua aí, tá aqui. Vem com a régua. E faz o efeito deitado, né? Que é muito importante. Opa! Tá vendo, ó? A curva deitou aqui. É isso aí. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na linha da cintura. E a gente vai sair o equivalente a 4,5 cm aqui do meio costas, né? Essa linha aqui é o nosso meio costa. A gente vai sair 4,5 cm aqui. Vamos sair 4,5 cm aqui e vamos subir 3 cm aqui. Então, 4,5 cm aqui e 3 cm aqui. E agora, a gente vai ligar esse ponto até esse ponto aqui reto, deixando subir até lá pra cima. Então, vamos lá, ó. Ó, então aqui a gente já tem aqui a nossa linha do nosso quadril. Por que também que tem todo esse recuo aqui e tal? Pelo mesmo fato aqui, ó. Se a gente tivesse uma linha reta aqui no nosso meio costas, né? Nosso bumbum, olha o tanto que entra pra dentro aqui, né? Então, por causa disso que a gente tem que entrar aqui e fazer a mesma coisa na base, tá bom? Agora, eu vou lançar aqui a quarta parte da minha cintura. Porém, ao invés de eu lançar só a metade, que é os 21 cm, eu vou lançar mais 2 cm de pence. Então, eu vou colocar aqui, ó. Em vez de 21, vou colocar 23 cm aqui, tá? Então, eu vou lançar aqui, ó. Não sei, daqui até aqui dá 23. Então, eu vou pegar e vou ligar. Posso ligar reto, sim, por enquanto, tá? E agora, eu vou pegar e vou ligar esse ponto aqui até a linha do quadril. Ficou bem, bem bobo, né? Mas isso acontece com a minha base, porque eu tenho, eu sou meia quadradinha, né? Meu corpo, eu não tenho corpo, cintura muito fina. Mas quando a cintura da pessoa é muito fina, a curva vai ficar maior, né? Agora, eu vou descer aqui, mesmo os 11 cm, igual eu fiz na frente, tá? Então, eu já sei que é... Aí, eu vou fazer essa linha de barra aqui. Vou, né, continuar prolongando aqui a linha do meio costas, linha da lateral. Aqui nas costas, eu vou sair 6 cm, tá? A partir da linha do meio costas, eu vou sair 6 cm pra cá, ó. Marquei 6 cm, e agora, eu vou pegar e vou ligar com a régua curva, ó. Viu? E aqui, eu vou sair os mesmos meio centímetro que eu saí lá na frente. Pronto. Já aqui nas costas, eu preciso marcar a minha cintura. Então, eu vou achar aqui a metade... Agora, eu preciso fazer a pence aqui nas costas, né? Então, vamos lá. Eu vou achar aqui o meio da minha cintura aqui, pra eu criar o eixo da pence, ó. O meio aqui. E agora, eu vou colocar quanto mais ou menos eu vou querer de profundidade da minha pence. Vou colocar 14 cm pra mim. E eu vou achar nesse, né, nesse lugar aqui do 14, um eixo também do final da pence. Então, achei aqui, ó, que é a metade. Vou ligar aqui reto, ó. Se eu quiser ligar reto, eu posso... Se não, eu já posso já jogar um centímetro pra lá e pra cá, ó. Um pra lá, um pra cá. E fechar essa pence aqui. Viu? O eixo da nossa base costas, ela é no meio aqui da nossa perninha, da nossa coxa, tá? Diferente da frente, que é no quadril. Então, aqui é o fio, tá bom? E agora, eu posso vir e recortar. E aí, a gente tá aqui. Com a nossa base costas, com a nossa base frente. Sobre essa pence aqui nas costas, a gente tem que marcar esse furinho. Aqui, se você não tiver um furadão, não tem problema não. Usar a ponta do lápis, tá vendo? Aí faz esse furinho aqui, ó, redondinho. Pra você marcar no seu molde. Então, base pronta. Espero que vocês tenham gostado. Passem por um papel cartão, tá? Um papelzinho mais durinho assim, ó. Pra durar mais. E no próximo vídeo, a gente já vai aprender a modelar uma calça básica. Tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo.